A Síria, vamos falar sobre os 10 anos da guerra na Síria, foi iniciada em março de 2011 e um rastro de muita tristeza, né? Mortos, destruição, miséria. Tem uma pesquisa da Cruz Vermelha Internacional que indicou que pelo menos um de cada dois jovens sírios teve um parente ou amigo morto nesse conflito. Então é uma guerra muito devastadora e assim, são 10 anos de guerra no país, né? Conta para a gente os detalhes, como interpretar esse conflito que acontece ali na Síria, professor. Olha, para mim em particular, alguns dos meus ancestrais nasceram nesse país. Nós somos uma etnia dentro da Síria chamada Assíria, que é uma etnia que, aliás, ontem entrou no ano 6.771. É o calendário mais antigo da história, né? São os assírios cristãos, né? E os cristãos foram os que mais perderam nesta guerra, né? Esse tal de Estado Islâmico, que é um Estado terrorista. Aqueles cortadores de cabeça, que vocês viram muitas cenas por aí de barbaridades. Eles matam cristãos e matam muçulmanos xiítas. Esse tal de Estado Islâmico não é nem Estado e nem Islâmico, né? Porque ele nunca se consolidou como Estado e não é Islâmico porque não aceita, não aplica as regras do islamismo, cujo texto do Alcorão está claramente escrito que é dever número um do muçulmano proteger cristãos e judeus. Sinagogas e igrejas não podem ser tocadas. Esses caras destruíram igrejas, destruíram monumentos históricos dos cristãos, né? Especialmente cidades como Palmeira, Malula, onde Malula se fala hoje, até hoje, o aramaico, é a língua de Jesus. Jesus é uma cidade, olha aí essa cena, é uma cidade 100% cristã. Esses caras destruíram a Síria. E você que nos ouve agora, por favor, não cometa dois erros, né? Nunca fale guerra civil na Síria. Os sírios ficam indignados com isso. Isso não é uma guerra civil, é uma agressão de fora para dentro contra o povo da Síria. É apoiado pela Arábia Saudita financeiramente e pelos Estados Unidos, que são cínicos, que são hipócritas, que dizem que combatem a corrupção, mas eles apoiam o terrorismo. Eles estão na Síria ainda com várias milhares de soldados, não saíram. Vamos ver o que vai decidir o Joe Biden em relação à Síria, Iraque e Afeganistão, que é retirar as tropas, está o mundo inteiro aguardando. Não há mais sentido nenhum esta presença. O governo da Síria, e o segundo erro que você não deve cometer, como a Folha de São Paulo fala diariamente, o ditador Bashar al-Assad. Ele não é um ditador. Ele foi eleito em junho de 2014, para um mandato de sete anos, concorreu com quatro candidatos, eleição em dois turnos. Ele ganhou no primeiro turno com 88,7% dos votos, com a presença de observadores internacionais. Inclusive, o Brasil mandou representantes observadores naquele período. Então, ele é um homem muito querido pelo povo. É um líder. Aliás, ninguém fica dez anos, e dez anos completou segunda-feira, 15 de março, porque 15 de março de 2011, as manifestações começaram no dia 11 de março. Mas no dia 15 de março, manifestações de oposição, pacífica, até aí não tem problema. No dia 15, apareceram armas, fuzis, metralhadoras. De onde eram essas armas? Aqui no Brasil, nós fizemos centenas de manifestações contra vários tipos de governo. Nunca fizemos manifestações armadas para derrubar o governo. Lá apareceram as armas. Estas armas vêm de fora para dentro. Os prisioneiros que fizeram essas agressões na Síria, já se catalogou, eles são de 84 nacionalidades diferentes. Eles não são sírios. Ali não é uma luta sírios contra sírios. É uma luta de terroristas estrangeiros de fora para dentro que agridem os sírios. É claro que, evidentemente, dentro também é possível que alguns sírios tenham se alistado, se aderido a esses terroristas. Eles destruíram a cidade milenar de Alepo, onde minha avó nasceu. Eles destruíram a cidade de Homs, que é a segunda mais importante cidade da Síria. A Síria é um país pequeno, 22 milhões de habitantes, 20 milhões. 5 milhões hoje estão deslocados das suas casas, morando nessas barracas que aparecem nas imagens. É uma tristeza muito grande. Ainda assim, este povo sírio não retirou o apoio do seu governo. E eu tenho explicado. Mas por que um governo atacado por 10 anos não cai? Porque o objetivo era derrubar o Assad, que é um líder árabe, um estadista, que luta contra os Estados Unidos, que luta contra o sionismo de Israel, que defende a causa dos palestinos. É um verdadeiro líder árabe. Olha, ele não cai por vários motivos. O primeiro, o mais importante, é uma consciência geral do povo, que compreende que, se ele caísse, a Síria, que tem um dos maiores índices de população cristã, iria passar para a mão de fundamentalistas e esta harmonia hoje de todas as etnias cessaria imediatamente. Todos os papas, nos últimos 30 anos, quaisquer que sejam as suas ideologias, especialmente o Karol Wojtyla, de extrema-direita, ele sempre apoiou o Bachar. Porque Bachar é que protege os cristãos sírios, que são 12% da população. É alta para o padrão do mundo árabe. Eles só perdem para o Líbano, que tem um percentual um pouquinho maior que isso, mas não tão maior que isso. Então, os cristãos e outras etnias, que não árabes, inclusive os assírios, eles estão protegidos nesse governo. Então, há uma consciência no povo de que é importante preservar este governo. A segunda questão mais importante é o próprio exército árabe sírio. É o mais bem treinado e o mais unido. Um exército em guerra há 10 anos estaria esgotado e já no seu limite, mas ele continua firme e já recuperou 95% do território da Síria. E o último fator, não é possível resistir 10 anos sem um líder forte, um estadista, um homem que defenda os interesses reais de uma população, porque senão esse homem já teria caído. Então, ali a luta é anti-imperialista. Então, veja o que o imperialismo faz. Como fez no Iraque, destruiu e matou Saddam. Como fez na Líbia, destruiu a Líbia e matou o Amar Gaddafi. Mas Bachar Al-Assad, eles não conseguiram matar e não conseguirão mais. Ele seguirá firme no posto. Tem eleição agora em junho de novo e vai vencer o primeiro turno novamente. Professor, há alguma perspectiva de fim dessa guerra? Você comentou sobre Biden poder retirar tropas. Retirando tropas, esse conflito tem fim? O que leva ao fim desse conflito? Olha, a retirada das tropas por Biden também teria que retirar as tropas da noroeste da Síria. São poucas, mas a Turquia também ocupa o noroeste da Síria. Eles também teriam que retirar. Retirando estas tropas, o país deveria ser reinserido na comunidade internacional. Ele foi banido da Liga dos Estados Árabes e foi banido da Organização de Cooperação Islâmica Mundial. São 47 países. É uma punição que foi feita de maneira equivocada, descalibrada, errada, e punição atendendo aos interesses e apelos da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. A Síria tem que voltar à comunidade internacional, o mundo tem que voltar a ter relações diplomáticas com este país. Havendo esta normalização, começará aquilo que eles chamam, a qualquer momento pode acontecer, eles chamam de reconstrução da Síria. Tem muitas potências interessadas, a China, a Rússia, a própria Arábia Saudita se pacificar ali, eles vão se apresentar para reconstruir. Eles querem ganhar dinheiro com a reconstrução. Então, nós esperamos para breve, não posso prever uma data, mas a normalização da situação na Síria. vamos para o nosso próximo.